Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o melhor sorvete moreninha caseiro profissional feito na forma original de inox, mas o processo é totalmente caseiro que qualquer pessoa pode aprender a fazer em casa para vender e ganhar um bom dinheiro. Vou ensinar a fazer e embalar na embalagem original e selar com a seladora manual. Também vou ensinar como fazer o melhor picolé esquimo, picolé totalmente caseiro feito na forma original de inox. Assiste o vídeo todo e vamos para o nosso passo a passo. Bom pessoal, agora prestem bastante atenção que eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como fazer o melhor sorvete moreninha caseiro feito aqui nessa forma original de inox. Já já vou falar dessa forma para vocês. E esses aqui são os ingredientes que eu vou utilizar hoje na fabricação do sorvete moreninha caseiro e do picolé esquimo caseiro. E para fazer essa receita eu vou utilizar aqui o pó saborizante no sabor de maracujá, sabor de limão e no sabor de morango. Vai precisar também de 650 ml de leite integral, um leite condensado ou mistura láctea e um creme de leite. E aqui são as embalagens que eu vou utilizar para embalar esse sorvete moreninha caseiro pessoal. Vai ficar tipo aquele sorvete profissional e aqui as embalagens do picolé esquimo caseiro também que vai ficar tipo picolé profissional para vocês vender e ganhar um bom dinheiro tá. E essa forma aqui já já eu vou falar para vocês o preço que eu paguei nela e vou ensinar para vocês o passo a passo de como fazer esse sorvete aqui nessa forma pessoal tá. Essa aqui é uma parte de cima da forma que é o extrator aonde vai ser colocado as moreninhas e nessa parte aqui por baixo aonde vai colocar a cauda do sorvete e colocar para gelar no freezer tá. E alguém pode pensar mas a casquinha do sorvete não vai murchar não vai. Pessoal assiste o vídeo todo até o final para vocês verem o passo a passo e para vocês verem também o resultado final e como vale a pena fazer esse sorvete para vender porque vende muito e dá de ganhar um bom dinheiro beleza. Bom e agora eu vou ensinar para vocês primeiro como fazer a calda do picolé esquimo. Vai precisar de uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, uma mistura láctea ou leite condensado de 395 ml, 650 ml de leite integral e meia colherzinha pessoal de sopa de emulsificante. Só precisa meia colherzinha de sopa. Meia colherzinha de sopa também de liga neutra e feito isso a gente vai adicionar aqui pessoal uma xícara de 200 ml de açúcar e depois é só colocar para bater por dois minutinhos aqui no liquidificador e saborizar em três partes separadas no caso se for fazer três sabores. Aqui eu vou fazer o sabor de limão, sabor de maracujá e sabor de morango tá. Bom a calda do picolé já foi feita como vocês podem ver aqui está bem cremosa. Eu vou separar ela aqui de ladinho pessoal e já vou ensinar para vocês fazer a calda do sorvete moreninha caseiro tá. E para fazer a calda do sorvete moreninha caseiro é do mesmo jeito. Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, um leite condensado de 395 ml e 500 ml de leite integral. E depois que adicionar o leite a gente vai adicionar também uma xícara de 220 ml de açúcar e meia colher de emulsificante e meia colherzinha de liga neutra. Essa receita é igual a receita dos picolés esquimos. A diferença pessoal é que a gente vai bater mais aqui na batedeira até ficar bem cremosa porque para fazer o sorvete tem que ficar mais cremosa e mais homogênea, beleza? Feito isso a gente vai bater aqui pessoal de 4 a 5 minutinhos e já já eu volto aqui para saborizar essas três partes aqui que vai ser o sabor de maracujá, morango e limão aqui tanto do picolé esquimo como do nosso sorvete moreninha caseiro. Bom, finalizei aqui de fazer a calda base do sorvete moreninha e agora eu vou saborezar aqui pessoal a calda base do nosso picolé esquimo. Olha, estou colocando aqui uma colher de sabor em cada parte da calda base que eu separei em três partes como vocês estão vendo. Coloquei aqui o maracujá, o morango e agora estou colocando aqui o limão. Só precisa uma colher de sopa, tá pessoal? E depois é só mexer muito bem até ficar tudo bem misturado. Se vocês quiserem fazer essa mistura aqui dentro do liquidificador, fica muito bom também, tá pessoal? Só que às vezes a calda fica muito cremosa batendo no liquidificador e às vezes o picolé na hora de tirar da forma ele dá assim um pouco de trabalho para sair, tá? Estou utilizando aqui essa forma original de inox. Ela é muito boa, já faz mais de 15 anos que eu trabalho com essa forma aqui pessoal do modo caseiro, fazendo picolé aqui na minha região e vendendo. E os picolés ficam tipo profissionais, tá certo? A gente coloca aqui com muito cuidado para não misturar as cores. E agora pessoal, eu vou utilizar esse extrator de palitos. Olha, eu já tenho vários vídeos aqui do canal eu fazendo picolé caseiro sem usar essa peça. Essa peça eu comprei agora. Já, já eu vou falar para vocês essa peça aqui. É muito boa e agiliza muito, tá? A gente coloca os palitos aqui, trava eles e na hora que coloca a calda de picolé na forma a gente introduz dentro da forma, pessoal. E para tirar esses picolés é muito rápido, tá? E serve também para a gente colocar a cobertura dos picolés que já coloca todos de uma vez. É dessa forma aqui que a gente faz. Olha que facilidade, tá? Bom, agora eu vou dividir aqui a calda base do sorvete moreninha em três partes e vou saborizar também com duas colheres cada parte de sabor de maracujá, morango e limão. Se fosse fazer só um sabor, pessoal só precisava colocar aí seis colheres de sabor na batedeira e já finalizava tudo de uma vez, tá? Mas como eu quero fazer três sabores estou fazendo dessa forma não é necessariamente vocês fazerem só se for assim, beleza? E depois que colocar aqui os sabores é só bater até misturar bem misturado e já está pronta a nossa calda base do sorvete moreninha caseiro profissional. Eu já estou finalizando aqui de saborizar as três partes, pessoal. E já vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz aqui para colocar a casquinha nesse extrator aqui de moreninha, tá? Isso aqui é uma parte da forma tem essa alavanca aqui que a gente levanta ela e esse espaço aqui esse furo de colocar as casquinhas ele se abre aí quando a gente coloca as casquinhas aqui, pessoal todas elas a gente trava aquela parte ali e aí é muito fácil. Bom, eu já coloquei aqui as casquinhas, pessoal aqui no extrator da forma de moreninha e a gente pega aqui essa alavanquinha, como eu falei e trava e as casquinhas já fica todas seguras aqui no extrator da forma no ponto de colocar a calda na forma e colocar aqui as casquinhas e levar para o freezer para gelar, tá? Bom, eu já adiantei o vídeo um pouquinho já coloquei o sorvete aqui dentro da forma da moreninha agora eu vou colocar aqui, pessoal o extrator com as casquinhas nessa calda aqui, olha e vou levar para gelar e esperar aí de 10 a 12 horas para desenformar aqui esse sorvete mostrando para vocês o passo a passo, tá? Muitas pessoas que fabricam esse sorvete moreninha na fábrica eles colocam na máquina e ela congela essa moreninha aqui em menos de 30 minutos mas do modo caseiro vou colocar aqui e levar para o freezer Bom, pessoal já está aqui no freezer a forma de picolé e a forma do sorvete moreninha olha, vou deixar aqui congelando de 8 a 10 horas e daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês mostrando o resultado final dos nossos picolés caseiro profissional e nossos sorvete moreninha caseiro profissional, tá pessoal? Vou falar também sobre essa forma vou mostrar para vocês tudo direitinho então aguarda aí que já já estou de volta Bom, pessoal depois de 12 horas já no outro dia estou eu aqui de volta para mostrar para vocês o resultado do nosso sorvete olha só, pessoal a forma está branquinha de gelo aqui a forminha de picolé também está branquinha de gelo está no ponto de desenformar tá, pessoal? Olha, para desenformar é muito fácil eu tenho uma vasilha aqui com água na temperatura ambiente a gente coloca nessa água pessoal e só precisa 3 segundos vocês vão chacoalhando para lá e para cá e olha só que facilidade solta muito rápido pessoal, tá? eu já tenho vários vídeos de picolé caseiro aqui no canal pessoal só que eu não tinha ainda essa peça aqui que é o extrator de palito tá? é muito boa eu comprei agora daqui a pouquinho vou falar para vocês quanto eu paguei nesse extrator de palito e é muito bom porque agiliza o serviço tá, pessoal? e para desenformar o sorvete moreninho é muito fácil também do mesmo jeito a gente coloca na água temperatura ambiente depois de 3 segundos você esforça para cima e olha só, pessoal sai os sorvetes moreninho todos perfeitos olha só que facilidade olha só como é muito fácil se vocês adquirirem uma forma dessa vocês trabalhar em casa e ganhar dinheiro, pessoal esse sorvete vende como água praticamente ele se vende sozinho esse sorvete as pessoas que verem esse sorvete aqui, pessoal bem feitinho embalado na embalagem original e selado compram e gostam bastante tá? olha só depois que a gente tira ele da forma a gente deixa secando no freezer por uma hora aí a gente vai colocar aqui na cobertura de chocolate tá, pessoal? olha só como é que estão os picolés estão bem sequinhos depois de uma hora e eu já preparei aqui a cobertura de chocolate agora eu vou introduzir aqui os sorvetes moreninho aqui no extrator de moreninho olha só que facilidade e eu estou utilizando aqui a mesma forma eu não tenho uma cuba ainda para fazer esse processo eu derreti essa cobertura em banho-maria para quem quiser saber como é que faz essa cobertura deixe nos comentários aí eu quero aprender a fazer a cobertura que eu vou ensinar para vocês o passo a passo e também deixar um link de um vídeo meu ensinando a fazer a cobertura para picolé e sorvete moreninho que eu tenho aqui no canal tá, pessoal? se você está chegando hoje seja muito bem-vindo peço que vocês deixem um like nesse vídeo compartilhem se inscrevam no canal para me ajudar tá, pessoal? bom, depois que vocês colocam na cobertura leva assim de 5 a 10 segundos para essa cobertura de chocolate secar aqui por cima do sorvete moreninho tá? e aí é só levar para o freezer e já começar a embalar já já eu vou embalar para vocês verem e para colocar a cobertura nos picolés pessoal é muito fácil do mesmo jeitinho vocês vão mergulhar aqui na mesma cobertura de chocolate e olha só que maravilha depois de 5 a 10 segundos ele seca e fica bem sequinho tá? olha só como é que ele está aqui agora a própria frieza dos picolés fazem com que essa casquinha do chocolate seque rapidinho e eu tenho umas embalagens originais aqui para embalar esses picolés e as embalagens para embalar também os sorvetes moreninho olha pessoal se vocês fizerem assim eu tenho certeza que vocês vão conquistar vários clientes aí para comprar o produto de vocês tá? e vocês trabalhando com esses picolés desse jeito e sorvete moreninho padronizado na embalagem original e selado nessa seladora vocês podem faturar pessoal até de 3 a 4 ou 5 mil reais por mês dependendo da venda de vocês tá? aqui é muito fácil a gente coloca em um freezer e os clientes chegam e a gente vende bastante graças a Deus tem uma boa procura uma boa venda então eu trabalho com isso há muitos anos faço tudo do modo caseiro é um jeito que quem tem poucas condições para comprar uma máquina de picolé pode fazer para estar faturando aí um dia em casa tá pessoal beleza? olha essa forma aqui como eu falei para vocês que eu iria falar o preço dela ela não é muito barato pessoal eu paguei nela aqui uma faixa de 1.500 reais eu comprei ela pelo Mercado Livre e eu comprei no cartão parcelado tá? se vocês forem comprar à vista de repente pode comprar até mais barato um pouquinho e como vocês vão produzir sorvete com ela com muita facilidade esse sorvete aqui na minha região a gente vende a 3,50 reais tá? aquela calda que eu mostrei para vocês pessoal dá para fazer quase 80 sorvete moraninha aqui eu só fiz 12 mas dá para fazer quase 80 sorvete moraninha caseira e profissional então rende bastante daquela calda eu investi menos de 30 reais para fazer ela essas embalagens vocês também eu adquirei no site do Mercado Livre pela internet não estou ganhando dinheiro para falar isso pessoal tá? não estou sendo patrocinado apenas estou falando onde foi que eu comprei e vocês podem estar procurando também para comprar essas embalagens essas formas e também essa seladora aqui pessoal essa seladora manual aqui ela é uma seladora manual de 10 centímetros muito boa para vocês fazer todos os tipos de selagem aqui no canal eu já tenho um vídeo também ensinando como fazer sorvete ou seja como fazer cremosinho caseiro profissional e selando tipo aqueles cremosinhos originais de fábrica tá pessoal a gente sela a embalagem ela sela e corta mesmo com líquido tá? se vocês quiserem ver esse vídeo eu vou deixar esse vídeo aqui no primeiro comentário fixado também para vocês verem tá? vou deixar também o vídeo de como fazer a cobertura para os picolés e o sorvete e se vocês quiserem adquirir também pessoal a forma de picolé e o extrator e a linha de palitos vocês compram também no mercado livre tá? mais uma vez repito não estou ganhando dinheiro para falar sobre isso apenas estou mostrando e falando o meu trabalho aonde eu comprei e como eu comprei tá? que foi no mercado livre tá pessoal olha aqui estão aqui os sorvetes dentro do freezer e as moreninhas todos embalados no ponto de venda tá pessoal olha agora vai aparecer para vocês aqui na tela final mais duas opções de vídeo do meu canal recomendo muito esses vídeos que estão aparecendo aí para vocês cliquem continue assistindo e compartilhe bastante esses vídeos com seus amigos e família nas suas redes sociais deixe um joinha se inscreva no canal seja bem-vindo você que está chegando hoje pela primeira vez muito obrigado a todos os inscritos um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau